No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa, ardeve queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer E quando você me abraça, eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta, até me falta o ar que espirou Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar e amar outro alguém Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola Respeito é o segredo da nossa amizade Ai meu rostinho, ai meu canário